Agora às 6h49, Alexander Moreira, diretor de apoio à gestão educacional da Secretaria de Educação Básica do MEC, foi exonerado nesta segunda-feira. Ele é um dos alvos da operação da Polícia Federal, Efesto, que investiga fraudes em lavagem de dinheiro em Alagoas. A repórter Soraya Lawandi traz as últimas informações. Soraya, como é que foi essa exoneração? Bem-vinda, bom trabalho. Oi, Tiago, obrigada. Bom trabalho para todos nós, Bom dia para vocês também aí no estúdio e a todos os ouvintes e também telespectadores. Bom, o servidor é suspeito de receber cerca de 737 mil reais num suposto esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações da Polícia Federal, portanto, parte dessas movimentações são depósitos em dinheiro vivo em suas contas realizados aí entre outubro de 2021 e novembro de 2022. Ainda de acordo com a Polícia Federal, esse esquema resultou num desvio de mais de 8 milhões de reais. O que aconteceu, né? Três depósitos na conta desse servidor chamaram a atenção da Polícia Federal. Por quê? O autor de um desses pagamentos foi um homem cuja empresa foi representada por um sócio da fornecedora dos equipamentos de robótica para as prefeituras do estado de Alagoas. Outra conexão também que chamou a atenção da Polícia Federal é que o diretor afastado do MEC trabalhou durante dois anos numa empresa que se destaca justamente por ser a maior fabricante nacional de kits de robótica educacional. Como você adiantou, a operação da Polícia Federal foi denominada Efesto e investiga esses possíveis crimes, portanto, relacionados à aquisição de kits de robótica usando o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação para 46 municípios em Alagoas, isso entre 2019 e 2022. Mais de 110 policiais federais e 13 servidores da CGU cumpriram 27 mandados judiciais de busca e apreensão em várias regiões. Maceió, Brasília, Gravatá, também no interior de São Paulo, em São Carlos, Goiânia e também dois mandados de prisão temporária em Brasília, todos expedidos pela segunda vara federal da sessão judiciária do estado de Alagoas. O que essa investigação constatou? Que a licitação para aquisição desses kits de robótica foi realizada através de restrições ilegais, visando direcionar esses contratos especificamente para as empresas, então, que eram fornecedoras desse kit de robótica. Além dessas alegações no direcionamento, comprovou-se, sim, que os kits de robótica foram adquiridos por valores significadamente maiores do que os praticados pelo mercado. No governo de Jair Bolsonaro, que foi o período dessa investigação, portanto, Alexander Moreira atuou como coordenador de rede de infraestrutura educacional. E agora, no governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele virou diretor de gestão educacional. E ele é apontado aí como um aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E só para a gente entender o que era a função dele, ele era diretor de apoio à gestão educacional do MEC, que é o Ministério da Educação, e essa área dentro do Ministério, ele é responsável por avaliar justamente o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação pelos municípios. É a partir desses resultados, então, que são encomendados os repasses de verbas para ajudar aí as prefeituras, as metas estabelecidas pelo próprio plano educacional. Senhora Arlaonde, com as informações sobre essa exoneração do MEC, até mais tarde, girando o nosso comentarista, Cristiano Beraldo. Beraldo, esse é aquele caso que vai tomando uma proporção muito grande, vai... cada vez mais temos informações sobre esse esquema. Agora, é interessante que os jornais hoje de São Paulo trazem informações de que Arthur Lira teria andado no mesmo carro em que foi encontrado dinheiro vivo, dinheiro em espécie. A situação do presidente da Câmara pode se complicar ou não? Olha, eu espero que essa investigação vá a fundo, Tiago, porque quando você tem pessoas do Ministério da Educação, primeiro promovendo compra de kits de robótica para escolas que sequer têm saneamento básico, internet, quer dizer, um desperdício de dinheiro público, e aí a gente descobre que há corrupção sendo ali praticada no gasto do dinheiro da educação. Isso tem que ser crime hediondo, tem que ter pena dobrada. Quem rouba das escolas e dos alunos brasileiros precisa pagar caro para que sirva de exemplo para qualquer outro. A situação do presidente da Câmara agora precisa ser investigada. Ele andou no carro, que estava... Isso não quer dizer muita coisa, mas tem que se investigar a fundo, porque, afinal de contas, esse funcionário do MEC não ocupou esses lugares de destaque sem apoio político. Quem dava a sustentação política a ele? Quem é que estava por trás dele nesse ambiente político? E tem que se investigar se houve algum benefício dessa estrutura política que o suportava. E parece que fica claro, hein, Iberaldo, que a fiscalização precisa ser próxima e constante mesmo, não é? A gente já ouviu outros escândalos, inclusive, envolvendo o próprio Ministério tão importante e delicado da educação. E por que tantos casos de corrupção a partir de licitações, hein? Pois é, Adriana. O orçamento do Ministério da Educação, ele é imenso. Educação e saúde têm muito dinheiro, e esse dinheiro, ele é mal gasto, tanto é que se a gente correr Brasil afora para visitar as nossas escolas, as nossas universidades, a gente vai ver que carecemos de uma infraestrutura melhor. As pessoas olham o ambiente político corrupto, olha saúde e educação como fonte de riqueza, e não como uma semente a ser plantada para que o Brasil tenha um futuro melhor. E a gente paga a conta porque somos mantidos como nação, somos mantidos na ignorância, as pessoas continuam sendo ali aliciadas por político em troca de um saco de cimento, um óculos, isso, aquilo, e a gente paga a conta ad eterno.